Minha gente, nós estamos diante do absurdo dos absurdos nesse país. Pode xingar, caluniar o presidente da república. Tem aí vídeos, tem um monte de coisa em rede social, até jornalistas, governador, chamando o presidente de fascínora, de assassino, não tem problema. Agora, se você falar mal de algum ministro do STF, te prepare para ir para a cadeia. É a ditadura da toga do STF, na expressão máxima do ditador Mó, o seu Alexandre de Moraes. Não é possível um deputado ser preso por suas opiniões. Vamos à Constituição, que o STF rasgou. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Agora, olha o parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançado, que não é o caso. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É uma interferência do STF no legislativo. Rasgaram a Constituição. E não é que o Silas Malafaia, o pastor da Assembleia de Deus, aquele que engana multidões, explorando a fé alheia, os incultos, os miseráveis que sofrem problemas de desemprego, falta de saúde, falta de moradia, falta de trabalho, é esse mesmo. Ele saiu em defesa do deputado Daniel Silveira, que foi preso ontem e ainda continua hoje. E fez uma ameaça aos deputados evangélicos. Ele diz o seguinte, alerta a frente parlamentar evangélica, deputado evangélico que votar em favor dessa aberração jurídica, de manter um deputado preso por suas falas, vou denunciar aos evangélicos, para nunca mais ser votado por nós, disse ele em uma mensagem. Abre aspas, o que está em jogo é o Estado Democrático de Direito. Democrático absurdo, acrescentou. Pois é, meu querido, só que ninguém pode se utilizar, sair falando por aí em destruir, em matar e assassinar pessoas. Você não pode utilizar o seu fórum, o seu fórum privilegiado, para tentar contra as pessoas, ainda mais de uma instituição que é o Supremo Tribunal Federal, e os seus ministros. Ele chamou de ditadores de toga. Vamos ver o que vai dar. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti